E aí, galerinha! E aí, gente? Faz dias que a gente não se vê, que a gente não se fala. Estou aqui preparando. Meu Deus, eu preciso arrumar um jeito de mostrar melhor minhas façanhas aqui, minhas coisas. Estou temperando meu chester. O negocinho de puxar alho resolveu dar pão, não quer funcionar. Mas estou eu aqui picando o alhinho. Ai, meu Deus. Sempre fazendo vídeo de comida, fazendo vídeo de comida, mas hoje é uma ocasião especial, né? Porque hoje é Natal. Estou sozinha em casa, a galerinha foi para a praia. Falei, eu quero ficar... Ai, tomando banho de alho aqui. A gente compra esses negócios, dizem que vem temperado, né, gente? Mas eu gosto de dar uma retemperada, né? Eu acho que fica melhor. Eu acho que fica bem melhor colocando. Eu ponho bacon. Eu ponho bacon. Eu ponho cebola ou batata dentro dele do... Pra ele dar uma... Sabe, uma? Eu ponho. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui melhor. Acho que assim eu vou mostrar melhor pra vocês. Aí. Pronto. Aqui ele já está, já. Assim. Eu esqueci de comprar batata, mas vai uma cebola mesmo. É bom que dá mais um gostinho, né? E eu pego uma cebola assim, ó. Pode ser da branca, pode ser da roxa. E vou enfiar aqui. Pra fazer aquele volume. Aí eu pego... Ainda não está bom, né, gente? Então, eu pego mais uma cebola. Ó. Descasco ela. Já vai jogar ok. Essa aqui eu vou dar uma descascadinha. Vou dar uma lavadinha. E colocar mais uma cebola. Então, bora lá? Mais uma cebola enfiando aqui. Tem gente que põe farofa. Eu não vou colocar farofa. Eu simplesmente vou... Vou colocar só a cebola. Aí eu venho com isso aqui, que é as coisas que vêm dentro, né, do... Do chester. Não é peru não, viu, gente? E aí eu coloco aqui. E pronto. Agora nós vamos pro bacon. E é isso, galerinha. Vou terminar aqui. Mais tarde eu mostro ele prontinho, assado, bonito. Mais tarde tem a mesa ainda que eu vou montar. Vou mostrar pra vocês. Meu Natal. Quem me conhece sabe que eu sou festeira. Sabe que eu gosto, né? De montar uma mesa bacana. Então, as pessoas já sabem, já fiquei já esperando. A expectativa. Como será a mesa da gifra? Porque eu gosto. Tirar aqui uma parte do bacon aqui. Vou colocar dentro também. Os pedacinhos pra... Pra sair daquele gostinho, aquele cheirinho gostoso. Vai ficar aqui uma coisa bem, 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 bem legal mesmo. Bora lá. Um pedaço de brinco. Bora colocar aqui. Vamos chamar isso aqui? Fiofão do... No cheirinho. Vou fazer sozinha, sem ninguém no palpite. Agora eu vou pegar um... Pode ser manteiga, pode ser margarina. Vou pegar margarina ali. Passar em cima. Bora lá. Vou pegar uma margarina. E vamos passar em cima pra ele ficar bem úmido. Bem úmido. Não ficar aquela coisa seca. Gente, na hora de fechar, tem que fechar bem as asinhas dele. Porque senão você pega o chester e coloca na mesa aquele negócio seco. Não fica legal também, né? Ele é margarina lá então, né? Fazendo essa função, né? Deixar tudo... Vamos hidratar. Hidratar a pele do... Eu tô à base de remédio, gente. Aquela minha... O meu joelho, o meu acidente que eu tive ainda não melhorou. O meu remédio bem forte. Vocês viram que eu tô até calma. Não tô nem falando muita besteira. Tô sem muita ideia, assim. Sem muito... Porque o remédio, ele é muito forte. É o Tramol. Dessa vez eu tive que comprar o Tramol e tomar. Pra poder aguentar. Mas a minha ceia... Haha, capaz que eu não ia fazer, né? Até parece que minha ceia passa batido. Nunca. Festeira, jeito que eu sou. Quem me conhece já sabe. Então, é claro que eu ia deixar a peça batida, né? Tá aqui. Tá bem hidratadinho. Ó, eu tô com a mão mesmo, viu, gente? Porque não tem jeito. Figuei com a colher, mas... Então, é assim. Você pega o Chester, dizendo que é temperado, mas você dá uma reforçada no tempero. Eu faço assim, eu não consigo. Pegar ele simplesmente e tirar da embalagem e colocar pra saia. Não consigo. Eu sempre dou uma... Uma repaginada aqui no tempero, né? Pra ele poder ficar mais gostoso. Ele fica muito aquilo, né? Simplesmente daquele jeito. Não acho que fica legal. Agora... Lavar as mãos e depois finalizar. Gente, esse é o começo, né? O carro-chefe, né? O assado é o carro-chefe, né? O Chester, ou sei lá, o que você vai assar aí pra sua ceia. Esse é o começo sempre por ele. Deixei descongelando de ontem pra hoje. Dentro da geladeira, é claro, né? Se você deixar fora, estraga. Então, deixei descongelando. Ele descongelou bonitinho. Agora, fiz o tempero. E vou embalar e vou abraçar. Beijo! Depois eu mostro pra vocês como ficou. Depois eu mostro pra vocês como ficou. Eu mostro pra vocês como ficou.